Júlio, primeiro eu queria que você contasse qual que é a satisfação já de ver todos os dias o Masterminds bombando aqui no Players Club. Como que está sendo receber o Masterminds aqui? Então, a expectativa, parece que ela conseguiu corresponder. Os jogadores, carinhosamente, vieram participar e tivemos um número bastante expressivo, tanto que os garantidos dos dois eventos paralelos, quase que todos eles dobraram. E hoje a casa especialmente cheia, com dois dias acontecendo e agora já mais satélite, mais cash, então realmente a casa cheia, a expectativa, eu acho que a gente conseguiu ficar bem satisfeito com aquilo que a gente imaginava. Então foi um momento especial, o Masterminds veio para trazer uma coisa que o público goiano precisava, que era uma marca forte, porque nós já temos o campeonato goiano, que é bem bacana, mas esse torneio, o festival Masterminds tem um significado muito grande para a gente. Você, como presidente da Federação Goiânia também, você acha que é importante receber um torneio com o porte do Masterminds? Para revelar novos jogadores, em nível nacional, vocês têm o João Bauer, o Maurício Ametran, grandes jogadores. Você acha que o Masterminds pode ajudar a trazer novos jogadores, famosos assim? Olha, eu acho que sim. Essa coisa do estímulo de trazer o jogador, você vê no lançamento que o Akari estava presente, tem que ver como a figura do Akari é importante para o pôquer, é uma celebridade no negócio. Pessoas que talvez nunca estivessem vindo, não vieram necessariamente para jogar, mas vieram para conhecer o Akari. Então isso é um motivo detonador de muita gente se apaixonar pelo esporte, pelo pôquer, por conta de figuras como o Akari, como a Maris, como o João Bauer, como o próprio Evandro, que são significativos para essa gente. Então são modelos a serem seguidos e o Masterminds representa tudo isso, porque consegue agregar esse número expressivo de gente importante do pôquer e isso é muito significativo para o pôquer como um todo. Então o Masterminds é sim um evento importante e a gente está muito feliz de ter recebido aqui e estamos torcendo para que os resultados sejam tão positivos que isso se torne uma constante daqui para frente. Sensação de missão cumprida então? É, tem um pouquinho de orgulho ferido, porque provavelmente a gente pode dizer que não bata os números de São Paulo e Curitiba, mas isso nós vamos atingir no próximo ano, adotando estratégias mais agressivas ainda, no bom sentido. Mas sim, a realidade, a verdade é que nós estamos muito contentes com o público, com o festival em si, que ficou muito bonito. Acho que correspondeu aquilo que nós imaginávamos minimamente, eu acho que sim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.